Vazou novas imagens da segunda temporada de Cuphead a série na Netflix. Vem comigo, vamos lá conferir essas imagens que tá top demais meus amigos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Eros. E olha só galera, é isso mesmo que vocês ouviram, vazou algumas imagens da segunda temporada de Cuphead a série na Netflix que revela pra gente algumas coisas sobre a segunda temporada e alguns dos seus episódios. Provavelmente vocês já viram uma imagem muito parecida com essa aqui no trailer de anúncio da segunda temporada onde mostrava o Cuphead com essa roupinha aí totalmente diferente e muito maneira, como se eles estivessem meio que disfarçados. Só que aqui nessa imagem temos também o Magui, onde eles estão nesse lugar cheio de feno e com um buraco em volta todo de mel. Será que vai aparecer pra gente aquele chefe abelha que tem na terceira ilha do Cuphead o jogo? Cara, se for pensar na história do Cuphead no jogo, onde aparece um personagem que usa mel é a chefe abelha que também temos lá no game, né? E faz muito sentido, provavelmente esse aqui seja um episódio da abelha aí na série, cara. Olha só que maneiro aí, mais um chefe meio que confirmado pra nós que também vai estar aparecendo na segunda temporada de Cuphead a série. Meus amigos, essa segunda temporada tá trazendo pra gente muitos chefes novos que tem no jogo, né? Não novos na história do Cuphead, mas sim novos na série. Já essa outra imagem aí mostra o Cuphead com a baronesa, ela meio que mostrando pra ele o mundo de doces. E o que eu entendi aqui por essa imagem é que ela vai ser tipo aquela bruxa lá de João e Maria onde ela vai enganar o Cuphead e o Mugman dando doces pra eles. Olha só aí uma referência, hein, galera? E tem até uma cena lá que foi mostrado pra gente no trailer onde mostra o Cuphead comendo uma bola gigantesca de algum doce. Acho que é caramelo ou algo assim. Então já mostrando que meio que a baronesa conseguiu enganar os personagens pra poder comer os doces e ficar só ali no reino dela. Cara, isso é muito João e Maria, cê tá doido? Agora a gente tem outra imagem aqui que também remete aí, acredito eu, ao episódio da baronesa onde mostra o Cuphead e o Mugman sendo pendurados na parede por forma de facas e garfos. Olha só, cabuloso pra caramba. E tem toda uma gosma ali na parede, mostrando como se fosse um recheio de alguma torta ou algo do tipo. Interessantíssimo, só que não dá pra gente saber exatamente se é isso mesmo ou se é referente a algum outro episódio, né não? E olha só, agora a gente tem mais essa outra imagem aqui onde mostra o Cuphead preparando um foguete que provavelmente ele vai estar lançando o Mugman. Tem até uma corda ali toda em volta do foguete pra poder amarrar o Mugman. Caraca, velho, o Cuphead só faz bagunça, ele só faz coisa errada, hein? E tadinho do Mugman, ele tá sempre sofrendo por essas loucuras do Cuphead. Esse foguete pode parecer que é aquele mesmo que foi mostrado pra gente na primeira temporada mas não é não, é um foguete totalmente diferente e bem grande que vai ser pra poder suportar o peso do Mugman. E agora por último, galera, temos essa imagem aqui, cara que mostra aí a tela da Netflix na série de Cuphead mostrando aí pra gente o Cuphead e o Mugman com a roupa de presidiários e fugindo de lá por uma escotilha. Olha só que interessante isso aqui, hein? Eu tentei aqui de tudo quanto é forma acessar aqui a Netflix e me deparar com essa imagem, até mesmo pela TV mas não consegui, cara. Se alguém conseguir aí, me manda lá no Instagram, lá, tira uma fotinha e me marca lá que eu vou estar repostando e eu quero muito saber se vocês aí também conseguiram aqui no Brasil. Mas olha, essa imagem aí revela pra gente uma coisa muito interessante será que vai ser assim que os personagens vão estar fugindo da prisão? Ou será que seria de uma outra forma? E aí tu tá mostrando só que eles estão indo pra uma outra parte só que mesmo assim lá dentro da prisão. Deixa aí nos comentários a sua opinião e é claro, comenta aí também qual foi dessas imagens que vocês mais gostaram e, obviamente, deixa o like aqui no vídeo, galera. Se vocês gostaram, compartilha o vídeo com todo mundo porque a segunda temporada de The Cuphead Show na Netflix vai ser lançada agora, no próximo mês, no dia 19 de agosto e aqui no canal vai ter muito vídeo pra vocês sobre a série e muito mais, tudo sobre Cuphead. Obrigado a todo mundo que assistiu, então, gente, eu vou ficando por aqui até a próxima e tchau!